Nova proposta na mesa e o negócio complicou. O Flamengo abre conversas e monitora o novo lateral direito. Vê comigo na São Rubro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora. Aqui no canal, tudo pelo Flamengo. Muito boa tarde, você que tá chegando por aí e ainda não se inscreveu no canal, claro que eu vou pedir a sua ajuda e a sua inscrição. Ela é muito importante pro nosso trabalho. Tá vendo esse botão que tá escrito inscreva-se aqui? Sejam todos muito bem-vindos, mas clica nesse botão se você não for inscrito, porque é muito importante pra gente. Se inscreve, é de graça, você não paga nada por isso. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, não esquece do seu like. Ele é muito importante para o nosso trabalho. Se você quiser botar uma grana no bolso, você pode com a Bet Nacional. Tem muitos jogos todos os dias. E tá bombando a Copa São Paulo e Futebol Júnior. Tem muitos jogos hoje pela Copa de São Paulo. São mais de 20 jogos que estão rolando hoje. Amanhã tem muitos jogos. Tem campeonato italiano hoje. Enfim, primeiro link aqui embaixo no comentário fixado. É esse mesmo. Clica nele. Faça seu cadastro na Bet Nacional com apenas R$ 1. Você já consegue fazer todas as suas operações. Vamos para as informações? Infelizmente, a gente vai começar aqui com uma notícia muito triste pra trazer pra vocês, que foi o falecimento do Zagallo. O Zagallo faleceu na madrugada desde ontem pra hoje, né? Na madrugada deste sábado, aos 92 anos aqui no Rio de Janeiro. Lembrando que o Zagallo era o único tetracampeão do mundo. O cara que deixa um legado inigualável, enorme aí, dentro e fora de campo. E a gente deseja que a família tenha muita força. A gente sabe que o Zagallo estava sofrendo bastante. Descansou, como a gente sempre fala. Mas a família sempre sente. Ninguém está preparado pra isso, dependente de qualquer coisa. Então, a gente deseja muita força aí pra família. Zagallo que começou no Flamengo, categoria de base do Flamengo, 1950, foi até 1958. E o Flamengo até postou uma mensagem pro Zagallo nas suas redes sociais, falando o seguinte. Zagallo é eterno. Tem 13 letras. Lembrando que o número 13 foi o número que ele escolheu quando jogou no Botafogo. Pra ele poder seguir a carreira dele, ficou marcada aí. O Flamengo postou isso. Nos deixou um herói que moldou a história do futebol brasileiro. Mário Jorge Lobo Zagallo. Entra pra eternidade como um revolucionário. Um pilar histórico do esporte. Zagallo vestiu o mando sagrado em 205 partidas. Fez parte do timaço que conquistou o tricampeonato estadual de 53, 54, 55. Ainda como jogador do mais querido, foi convocado pra Copa do Mundo em 58. E entrou pra história como um dos principais nomes da seleção brasileira que ganhou o primeiro título mundial. O Velho Lobo voltou a história do mais querido no comando técnico. Era ele o comandante do título carioca de 1972. E em 2001, quando vencemos a Copa dos Campeões. E quem não lembra da vibração dele de colete por cima do manto sagrado quando o Pet garantiu o quarto tricampeonato aos 43 minutos do segundo tempo. E também em 2001. O esporte brasileiro tem no tetracampeão mundial Zagallo um pioneiro e um recordista. O Flamengo tem em Zagallo um ídolo histórico. Obrigado por tanto, Velho Lobo. Zagallo é eterno. É isso. Fez muito pelo futebol brasileiro. E era flamenguista apaixonado. Que Deus receba. O velório dele está marcado pra amanhã. Nesse domingo. Na sede da CBF. Pela manhã. Então que a família tenha muita força. Bom, vamos mudar de assunto aqui. Vamos falar sobre a Copa São Paulo de futebol júnior. Porque o Flamengo jogou ontem e venceu o São José do Rio Grande do Sul por 2x1. Estreia com vitória com o pé direito da molecada. O gol do Peterson e do Vertinho. Um golaço, inclusive, do Vertinho por cima de... O Pedro Estevão. Deu uma raspadinha de cabeça. Camisa 9 do Mengão. E aí o goleiro rebateu o sovouro pro Vertinho. O Vertinho deu de cobertura um golaço aí do Vertinho. Então, o Flamengo vence. Vence por 2x1. Dominou boa parte do segundo tempo. No primeiro tempo, o São José tentou uma graça. Mas que não é bobo também o time do São José. Tentou uma graça, mas não conseguiu sucesso. O Flamengo vencendo, como é que fica o grupo 19, que é o grupo do Flamengo? O Flamengo tá na liderança com 3 pontos conquistados. O Ajax, que também tá no grupo do Flamengo, venceu o São Bento por 1x0. Tá na segunda colocação também com 3 pontos. E o São Bento vem em terceiro. E o... 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 O Flamengo tá na próxima segunda-feira em busca de mais uma vitória, se Deus quiser. O lado triste dessa partida fica por conta do zagueiro Darlan. O Darlan que sofreu aí uma lesão no joelho esquerdo. Teve uma lesão ligamentar. O repórter que trabalha com a gente, o Matheus, né? Buscou informação, foi atrás da informação. Ele teve uma lesão ligamentar no joelho esquerdo. O Flamengo postou agora há pouco sobre o Darlan. Falando o seguinte, o Darlan sofreu uma lesão no joelho esquerdo na partida de estreia do Flamengo na Copinha, na última sexta-feira. No caso, ontem. Após exames preliminares, em São Paulo, o zagueiro retorna ao Rio de Janeiro para novos exames e sequenciado tratamento. O atleta João Vitor Cunha integra o elenco no restante da competição. E é triste porque o Darlan é o último ano dele na categoria sub-20. E, cara, o menino chorou muito. Ficou muito triste, chorando bastante. Porque é uma oportunidade. O Copinha é a visibilidade do caramba. É o último ano dele na categoria do Flamengo. Daí só para o time principal. E aí fica preocupado. Muito provavelmente ele não vai ter condições de jogar mais a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Deseja muita força para o Darlan. Bom, vamos mudar de assunto agora falando sobre a situação do CT do Flamengo. Porque o Fabinho Soldado, ele que é o gerente do Flamengo, né? Ele deu uma entrevista ao GE e afirmou que os campos do CT do Flamengo serão melhorados e com foco na pré-temporada. E falou, não é oba-oba essa situação de pré-temporada. E aí todo mundo preocupado porque o ano passado o Flamengo não conseguiu fazer aí um planejamento assertivo que influenciasse positivamente no restante da temporada. Parece que o Flamengo aprendeu e entendeu isso. Porque o Fabinho Soldado, ele falou o seguinte ao GE. Abre aspas. Estou muito focado nessa pré-temporada. Estamos desde o ano passado acertando os detalhes para que a gente não perca a concentração tanto aqui no Rio de Janeiro e nos Estados Unidos. Essa preparação vai nortear todo o ano do Flamengo. Exatamente isso. E isso é algo no qual estamos muito empenhados. Desde o ano passado eu tive muito contato com a supervisão, com a área da saúde. Daqui a pouco vou ter uma reunião, no caso ontem, para falarmos sobre os nossos campos do Ninho do Urubu. Estamos em reforma para que no dia 8 tenhamos todas as condições no nosso CT para fazer ótimos treinos e uma ótima pré-temporada. Fecha aspas. Isso é importantíssimo. Eu espero que o Flamengo tenha aprendido com os erros de 2023. Isso é importante demais. Uma boa pré-temporada, treinos assertivos, para que o Flamengo comece o ano. Até porque tem Copa América esse ano. Depois não tem tempo para corrigir os erros. Aí vai ter que ficar trocando pneu com um carro andando e isso não é bom durante a temporada. Então espero que tenha aprendido e que faça tudo corretamente. De acordo com o Fabinho Soldado, o Flamengo já está avisando isso. E vamos ver o que vai acontecer, pelo amor de Deus. Vamos entrar no mercado da bola. Tem muita coisa para poder falar sobre isso com vocês também. E a informação do Lucas Mussetti do portal UOL é que uma nova proposta vai chegar nas mesas do Flamengo para o Thiago Maia. Lembrando que o Thiago Maia quase saiu, quase foi, quase abriu negociação com o Corinthians. Acabou que o Corinthians saiu da negociação por conta do Gabigol. Ficou chateadinho porque não teve oportunidade com o Gabigol. E aí retirou a negociação com o Thiago Maia, com o Mateuzinho. Pois bem, de acordo com o Allsport, o Lucas Mussetti traz a informação que o Internacional agora demonstra interesse na contratação do Thiago Maia, jogador do Flamengo. Ciente do impasse entre o Corinthians e o Flamengo, a equipe colorada busca tomar a frente das negociações e fechar com o volante de 26 anos. Então vamos ficar ligados aí porque pode chegar uma proposta, uma nova proposta para o Thiago Maia sair do Flamengo e ir para o Internacional. Você aprova isso? Você acha que o Thiago Maia já deu o tempo dele no Flamengo de fato? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Bom, vamos falar agora sobre a situação do zagueiro Léo Ortiz. Porque, irmão, melou a relação, hein? Abalou, azedou a relação comercial entre Flamengo e Bragantino. Por quê? O Bragantino está fazendo um jogo duro. Está fazendo um jogo duro com o Flamengo. Só que assim, qual é o problema? O problema é que, para o Flamengo, o Bragantino quer vender aí por 11, 12 milhões de euros. Aí quando é para a clube lá de fora, o Bragantino aceita vender por 6,5, 6 milhões e meio de euros. E, pô, o Flamengo já negociou com o Bragantino várias situações. Era uma relação amistosa. Natan, né? O Flamengo vendeu o Bragantino aí por, ao todo, 27 milhões de reais, 5 milhões de reais no imediato. E 22 milhões de reais se batesse as metas. Bateu, depois o Bragantino vendeu por 50 e poucos milhões de reais o Natan. O Matheus Gonçalves, o Flamengo emprestou ao Bragantino sem custo nenhum. Ajudou o Bragantino a chegar em Libertadores. Ajudou o Bragantino aí crescer. A questão do Fabrício Bruno. O Flamengo foi lá e pagou 15 milhões de reais ao Bragantino pelo Fabrício Bruno. Então, relações, negociações que sempre foram boas para os dois lados. E agora, o Bragantino está fazendo esse jogo duro aí. Está fazendo esse papel com o Flamengo. Para vender lá para fora, aceita vender mais barato. E não chegou proposta nenhuma pelo atleta. Para o Flamengo quer dobrar o preço. Então, assim, isso tudo azeda a relação entre Flamengo e Léo Ortiz. Aliás, entre Flamengo e Bragantino pelo Léo Ortiz. Então, assim, vamos aguardar. Espero que o Bragantino repense um pouquinho. Veja o que está fazendo. Porque manter uma relação boa com o Flamengo ou com qualquer outro clube. Isso é importante demais. Azedar a relação é complicado. Enfim, mas a situação no momento é isso. O Bragantino não dá o braço a torcer. Vamos sair de zagueiro. Vamos falar sobre lateral direito. É uma posição onde o Flamengo já disse que não vai contratar agora. A não ser que tenha uma oportunidade de mercado. E a informação que saiu do portal Premier League Brasil é que o Flamengo fez uma consulta pelo lateral direito Emerson Royal do Tottenham. Lembrando que o Emerson Royal está com 24 anos. É um jogador revelado aí pela Ponte Preta. Passagem pelo Atlético Mineiro até ir lá para fora. Tem contrato com o Tottenham até junho de 2026. E avaliado na casa de 18 milhões de euros. É um jogador que faz a lateral direita, mas joga também na zaga. E é um jogador que o Tottenham utiliza bastante. Mas a informação da Premier League Brasil, esse portal, é de que o Flamengo fez uma consulta e monitora o jogador com o interesse de contratar. O Emerson Royal tem passagem por Barcelona, por Real Betis. Aqui no Brasil jogou pelo Atlético Mineiro. Tem passagem pela seleção brasileira. Foi revelado pela Ponte Preta. Vamos ver como é que fica isso aí. Será que o Flamengo faz uma proposta pelo Emerson Royal? Qual é a sua opinião? É um bom nome para a lateral direita do Mengão? Comenta aqui embaixo. Quero saber a sua opinião em relação a esse jogador. É o nome ideal? Ou você colocaria... Acho que não. Não, não tem futebol para jogar no Flamengo. Emerson Royal é o nome do momento da lateral direita. Comenta aí embaixo. Quero saber a sua opinião. Quero agradecer também demais a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente mais um dia e mais um vídeo. Eu vou te pedir para você que chegou até aqui, irmão, nessa parte do vídeo. Não se inscreveu ainda. Vem aqui embaixo nesse botão. É de graça. Clica nele e faça a sua inscrição. Olhando se inscrever, aciona também o sino da notificação. Compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Não esquece do seu like. Ele é muito importante também para o nosso trabalho. Não esquece de se cadastrar na Bet Nacional para faturar uma grana, hein? Sapadão, dinheiro no bolso. É sempre... É importante e é bom, né? Mas com responsabilidade, pés no chão. E na Bet Nacional você pode. Seu cadastro de graça e com o Real já consegue fazer suas operações. Tem muitos jogos hoje. Primeiro link aqui embaixo. Clica e faça o seu cadastro de graça. Você não paga nada. Mas tarde a gente volta com muito mais informações para vocês. E aí, quanto isso, vocês podem assistir. Tem muito conteúdo aqui no canal. Tamo junto. Saudações, Robro Negos.